Essa nós passamos ontem Vamo pra Acheron Mas deixa eu mudar isso aqui Dreams of the beast Entra Vambora Essa aqui mesmo Essa tá fechada Ah, ele é a paz Esse aqui é a paz Que que é esse aqui? Não, volta Terminus Persephone e A mão direita vermelha Beleza, fechou Entra Essa ilusão não funcionou Me e Inknown Nós estávamos no top De nosso jogo E parece que nada Podemos nos levar Mas Há um mais Um mais Um mais Sim Eu considero isso antes Um hum Um hum Um 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 Maldição Maldição da disposição 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 Um 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 Funcionou. 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 Ela vai descobrir tudo que eu sabia. E tudo que eu não sabia que eu sabia. Essa foi Acheron. Gears and Calls. A chineria da da nação. Ela está no lugar certo, só... Bem... Sem mim. Então, sim. Não é só o Solo agora, mas o nosso bonde não foi rompido. Só que... No hiatus. Acheron não era sempre tão bom. Ele era o mais ordentador. A única coisa que eu ouço... É o que eu sinto... 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 Entre... O que eu sinto... É 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 o que eu sinto... Tchau. Agora. Aí, sai para cá. Bora, chat. Bum, bum, bora, chat. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bora. Bora. Bora, bora. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. E aí Toma ele, acertei, fui que fui Vambora chate Bora Ai Bom ali É isso Bom ali Do-Do-Do-Do! Oh meu Deus. 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 Beleza. Oh meu Deus. 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 Oh meu Deus.